A CIDADE NO BRASIL 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 3, 2, 4, 9, boa, decamaram nível de voo no 5, 0, aguardando a LF, 2, 7, esquerda. 5, 0, chamem São Paulo, frequência 3, 4, 9, voa. São Paulo, 3, 4, 9, voa. Patrulha de São Paulo, LF, 0, 5, 7. Patrulha de São Paulo, LF, 0, 8, voa. 5, 0, 2, 7, left. 1, 3, 5, voa. 3, 1, 3, 5, voa. J4197 Paraná de Fruzbo, 090, 123 Paraná de Fruzbo, voo no lugar 4.4 Emano de Fruzbo, 090, 490 3, 2, 1, voo em direto, o ciclo deixa para 6.000, 4. O N G, 1, voo em direto, mexe no rok J. 3051, fica aqui em 300 J. 301, relação ao call do R. Santa Cruz, 2, 3, 1, voo em direto, vai 2012 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . 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